Música Oi galera, eu falo aqui da VinSout Vou apresentar esse kit da Pioneer aqui pra vocês É o kit de som original aí, os alto-falantes aí com encaixe original pra qualquer tipo de carro Nesse kit aqui, pra acompanhar o radinho Pioneer 88B Ele tem entrada USB auxiliar e rádio FM frontal Esse radinho já acompanha o conector ISO Pra ligar nos rádios originais do carro aí, sem precisar de adaptação nenhuma Só desinstalar o que vem, ou se não tem rádio, só conectar no encaixe original A capinha, pra frente removível Frente removível Então você pode guardar ali dentro da capinha Pra melhor locomoção Nesse kit também, vai acompanhar essa potência Stetson IR160 Ela tem dois canais de 80RMS, pode ser ligado todos os quatro alto-falantes original do carro aí Pra ter mais qualidade no som e potência Sem precisar de instalações extremas aí Inclusive você pode instalar ela atrás do rádio Pra esse rádio ser menor, mais compacto Ela cabe ali junto com o rádio Um compartimento dele, pode ser instalado ali atrás mesmo É a potência bem econômica, não gasta bateria E tem alta qualidade aí Pelo tamanho dela, faz muita coisa Temos aqui também o alto-falante 6 polegadas da Piner De 200 watts Pra maioria dos carros aí Eles servem na porta Quase todos os carros é 6 polegadas na porta Então pode ser instalado aí Universal 25 polegadas Já é pra parte traseira do carro A maioria dos carros Os alto-falante traseiro tem que ser de 5 polegadas Esse aqui é da mesma linha que de 6 Então ele casa bem o som aí Aí temos aqui também Kit 2 Vias Temos aqui o Kit 2 Vias da Vyder Modelo 1731 C Esse Kit 2 Vias também é bem completinho Ele já vem até com Com a capa aqui do alto-falante Pra às vezes no carro você não tem Tem que colocar o alto-falante pra fora Pra ele não ficar assim, sem proteção nenhuma Você pode colocar essa capa junto Capinha original da Piner Já acompanha ele Acompanha os acessórios de instalação Fiação Fita dupla-face pra instalar os tweeters no painel Os tweeters também Tweeterzinho de Muito bem acabado Com alta qualidade também Suporte dos tweeters pra colocar no painel Aí você pode mirar o tweeter Do lado que você quiser aí Dependendo do som que você ouve E a gente vai ter vários anúncios desses kits aqui A maioria dos carros aí Os carros mais popular Até os mais sofisticados aí É esse kit que vai ser compatível com ele 5 polegadas na traseira E 6 na frente Ou então Pode ser o 5 polegadas traseira O kit 2 via na frente O kit de tudo O kit de fThEM O kit de ftem O kit de foga O kit de fela E a bank das O kit de fela